Música Então, esse aqui é o Parque da Pedra Branca Perdoem se eu estou toda derretendo Mas o parque é uns 30 minutos da minha casa andando E como eu estou assim, bem fora de forma Eu, né, não fiquei muito legal Mas aqui tem uma cachoeira muito linda, muito, muito linda E tem um aquaduto que o pessoal costuma ir para lá, para caminhar Que é muito legal também Tem uma academia que eu vou mostrar para vocês Uma academia feita pela prefeitura E tem lugar para você deixar sua bicicleta Então, assim, se você não aguentar, como eu A caminhada de subida É só você vir de bicicleta Aqui está a academia da prefeitura E mais na frente tem um espaço com um tipo de playground para as crianças E é muito maneiro Muito, muito maneiro É muito bom O lugar, o ambiente, o ar Tudo, tudo é muito bom Eu vim para cá no começo do ano Depois eu vim com meu marido E foi assim Sei lá Uma renovação de espírito Então é isso Daqui a pouco a gente volta E aí E aí E aí E aí E é assim que a gente começa o primeiro vídeo do ano Esse é o meu bairro Tem essa vista bonita Espero muito que vocês tenham gostado Dúvidas, sugestões Deixem nos comentários Eu espero que vocês tenham curtido um pouco Dessa vista maravilhosa comigo Beijo E até o próximo vídeo Tchau